Pessoal, que satisfação recebê-los aqui nos dois dias, viu? Quem gostou do evento? Maravilha! Quem quer de novo? Opa! De seis, seis meses, pode ser? Aqui é uma fala de agradecimento, uma fala leve, só para falar e expressar o sentimento de satisfação de toda a PGU poder ter conseguido organizar o evento e poder entregar esse evento para vocês. Eu pedi ao Vanir os números da arrecadação nossa de 2019 a 2022, a junho de 2022. Três bilhões, duzentos e setenta e cinco milhões. Vou repetir. Três bilhões, duzentos e setenta e cinco milhões. Uma pergunta simples. Um órgão que faz uma arrecadação dessa, em três anos, vou colocar uma média de um bi, cem por ano, não merece um evento como esse? Não merece chamar toda a carreira e celebrar e refletir os rumos? Então é isso que a gente tem que propor para a gente mesmo. E isso começa, e aí é um pedido final muito especial do coração. Isso começa por vocês nas unidades. Que este encontro aqui tenha servido para reacender aquela chama que estava adormecida, que estava enfraquecida, desse descolamento, essa desconexão que a pandemia acabou impondo a todos. Então, peço aos PRUs, peço aos PUs, peço aos seccionais, que organizem uma agenda singela, de encontros mensais, de encontros quinzenais, com os colegas. Vamos organizar um horário na semana, no mês, que todo mundo vá à procuradoria naquele momento. Porque às vezes o que acontece é o seguinte, cada um está fazendo a sua agenda, e as pessoas se desencontram, e aí o prédio sempre está vazio. O trabalho está cheio, mas o prédio está vazio. O nosso desafio aqui é inverter essa lógica. Esvaziar um pouco o trabalho e encher os prédios. Então, o meu pedido final é um pedido singelo. A gente falou muito de pessoas, falo muito de gestão, e o meu pedido aqui é um pedido de união. Para a gente se reconectar, para a gente estar próximo novamente, para a gente ser replicadores desse sentimento que a gente conseguiu congregar aqui nesses dois dias. que a gente possa voltar às unidades, ou nos grupos de WhatsApp. Pessoal, quem não veio, perdeu. É simples. Quem não veio, perdeu. E o pessoal que está assistindo em casa, a gente agradece também a participação, e faz o convite que, na próxima oportunidade, também venha o presencial. E os colegas que não assistiram ao nosso evento, tanto de modo presencial, quanto de modo virtual, apesar de vocês não estarem nem vendo, nem ouvindo, tenho recado para vocês também. Assim que souberem do evento, se interesse, venham. E aí eu queria fazer alguns agradecimentos especiais. Primeiro, a N Produções, o Zé Paulo, da empresa, a Jaqueline. Levanta aqui, Jaqueline, vem cá. Fica na pontinha aqui, dá um oi, pessoal. Ela foi a gerente aqui do evento, e ela que deu a sugestão do nome. Pessoa, gestão e união. Estou devolvendo os créditos, viu, Jaqueline, que eu tinha roubado. E aí, hoje, a gente estava fazendo uma prévia ali, o briefing com o professor Rivadavia. O Zé Paulo falou que tem sempre as piadas internas aqui da equipe, do grupo. E eles têm um diagnóstico, como é que foi o evento, o evento era sobre o quê, o que estava acontecendo. Nosso diagnóstico. Esse pessoal está sofrido, hein? Esse pessoal está trabalhando. E aí a Jaqueline brincou também. Nossa, eu não quero fazer... Se eu fosse fazer concurso, eu não ia fazer para essa carreira, não, porque está muito puxada. Mas, Jaqueline, a gente te convida. Você é muito bem-vinda. A gente tem orgulho enorme do trabalho que a gente faz, de quem a gente é, da nossa identidade. E isso a gente não vai perder. E a gente, cada dia mais, vai ter isso de modo mais forte, mais vivo e mais integrado. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.